E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu tô trazendo mais um vídeo de mais seguida do Moversers E galera, esse vídeo provavelmente vai tá saindo no dia 24, 25 por aí, ou dia 24, 25 por aí galera Eu não vou gravar um episódio completo aqui porque eu gravei agora pouco, acho umas 5 horas atrás Eu gravei um vídeo que vai sair no dia 23 e agora horas atrás saiu uma coisa muito boa galera Que foi os monstros, tem todos os monstros raros, eu posso fazer qualquer um monstro raro aqui galera E como vocês já sabem eu tô com minha UbiBox aqui galera E minha UbiBox falta, nessa ilha aqui, falta 2 monstros Ó, vamos ver aqui ó, falta 2 monstros e na Ilha de Ar falta 4 monstros E como eu já ativei a da Ilha de Terra, bora terminar aqui e ativar 2 UbiBox nos mesmos episódios galera É muito épico vai ser esse vídeo Então, já deixa seu like, se você é novo, se inscreve, beleza galera Então bora começar no vídeo sem mais enrolações Bora começar aqui, pra terminar logo a UbiBox Primeiramente bora, galera eu não vou coletar o dinheiro tá, nesse vídeo, só pra avisar Eu vou, é, eu vou tá aqui só fazendo os monstros mesmo Porque vai que essa promoção acaba do nada né, então eu quero aproveitar mesmo Vamos aqui ó, Bokarra Raro e DJ Raro, a gente só precisa desses dois Vamos aqui fazer o Bokarra, como que faz o Bokarra cara, vamos ver se a gente tem ele aqui Pô, a gente, a gente, ah tem, tem, água e gelo, água e gelo, água e gelo ó, dedo enroscado e mamutinho Foi, vai, eu não sei se deu certo, mas vamos acelerar aqui galera A gente tá ostentando dinheiro, então vamos gastar aqui, porque eu quero essa, eu quero terminar essa UbiBox Aí a gente vai ter muito UbiBox galera, meu Deus cara, cês não tem noção da quantidade de UbiBox que a gente vai ter Bora acelerar aqui, um diamante de boinha e conseguimos o Bokarra, agora é só terminar com o DJ cara, DJ Vento, folha, água e gelo, vento, folha, água e gelo, vento, folha, água e gelo, água e gelo, água e gelo, água e gelo, água e gelo Me desejei sorte e conseguimos galera, conseguimos, já era, tenho aqui um DJ Raro e aqui um Bokarra Raro Vai pra lá Bokarra, não, deu Bokarra normal, nossa eu não acredito Tá, beleza, de boa, de boa, aqui eu acho que foi o Raro, ó, esse daqui foi o Raro, beleza, bora tentar fazer o Bokarra de novo galera Tá, pelo menos a gente conseguiu o Raro, ó, água e gelo, água e gelo, bora lá, água e gelo, cadê o gelo aqui? Opa, o que aconteceu? Me desejei sorte e, acho que eu não fui de novo cara, acho que deu normal de novo, é, deu de novo normal Bokarra, vem por favor cara, não trola não, beleza, ó, bora colocar isso daqui no Bbox e beleza, só falta um Vamos aqui em criar e vamos de novo repetir até a gente conseguir Conseguimos galera, conseguimos o Bokarra, terminamos Primeiro Bbox já foi, só vamos aqui vender e galera, ativamos mais uma Bbox galera, mais uma Nossa, tô muito feliz, né, não tá ativando muito o Bbox Acelerei, coloque, beleza galera, beleza, vamos aqui, nossa querida Bbox, vamos ativar e ativamos galera, mais uma Bbox aí Uma Bbox rara galera, uma Bbox rara, bora alimentar, eu não tenho muita, eu não tenho muito alimento galera, porque eu deixei fazendo no último episódio Não, no último episódio, então vai tá pronto só no próximo episódio, beleza galera, ó, mas o pé até o level 12, tá valendo Agora bora na ilha de ar pra conseguir a outra Bbox na ilha de ar aqui, que falta 4 ainda Primeiramente, bora acender a tocha aqui do pessoal, né, como sempre, bora coletar o dinheiro aqui, rapidão E cara, tô muito animado, cara, não é possível, alguém tá vendo meu vídeo, alguém do My Sim Monsters, porque é muito top isso, cara E galera, eu vou tentar fazer um morcego ranzinza raro também, galera, eu vou tentar fazer um morcego ranzinza raro Tem umas pompons aqui fazendo, só vamos vender a que a gente precisa do necessário Vamos ver se, primeiro, vamos ver se a gente não tá sendo trollado, né, cara É, tem monstro raro aqui também, olha que legal ser é brother raro, cara, eu vou tentar pegar depois Mas primeiramente, vamos ver aqui, nossa querida Bbox, quais monstros faltam pra ela Faltou o T-Rox, o Bokarra, o Cabeça Dura, o Dom Sapo e o Reef, tá Bokarra, vamos começar pelo Bokarra Ó, tem um Bokarra aqui, cara, se eu quiser eu posso pôr ele Será que, ah, mas eu vou pôr, eu vou pôr um, acho que tem necessidade, beleza, um já foi Vamos agora no Cabeça Dura, galera, como que eu posso fazer um Cabeça Dura raro, cara Eu tô sem ideia, galera, como que eu posso fazer, cara Vamos vender essa pompom? Ó, tem o Reef, o Reef tem, não, mas eu não quero esse Reef, não Vamos, vamos, será que se eu juntar dois Reefs eu posso conseguir fazer um Reef, ó Vento, pedra, água e gelo, vento, pedra, água e gelo, vento, pedra, água e gelo Vamos tentar pelo método normal, água e gelo Eu tô com medo de não funcionar, então vamos lá Não, não conseguimos, infelizmente, porque tem um Bokarra aqui, cara Vamos de novo, vento, ó, deixa eu ver se tá certo Vento, pedra, água e gelo, beleza, me deseja em sorte Não, cara, o que que tá acontecendo, galera? Agora deu muito errado, galera Beleza, bora vender aqui os dois Bokarras, né? Beleza, e bora tentar de novo, galera, bora tentar de novo Por favor, me dê em sorte Não, é, não tá dando, galera, não tá dando Vamos Eu vou dar mais uma chance, porque gasta muito pouco diamante aqui, gasta só um diamante Mas se não funcionar, eu vou tentar pelo método de juntar dois Riffes e tentar mesmo Que eu acho que é bom É, não deu certo, galera, não deu certo Vamos vender aqui todos esses Bokarras aqui Que não quero vocês Bokarras E agora vamos tentar pelo método mais arriscado, cara Que é Riff com Riff, me deseja em sorte E eu não sei se deu Riff, não Deu Riff normal, galera, não deu raro E eu tô começando a gastar muito diamante, tô começando a ficar preocupado Mas beleza, bora lá Bora tentar fazer um Riff raro Me deseja em sorte Não, deu certo, galera Agora eu tô começando a ficar preocupado, cara Agora eu tô começando a ficar preocupado Nossa, eu não quero vender esse Riff, não, cara Vamos botar ele Não tem cama, cara Ah, vai, vai, tchau, tchau, Riff, tchau Vamos acelerar o outro Riff, galera Eu tô começando a ficar preocupado, cara Eu acho que não é bom esse método Eu vou tentar, acho que eu vou tentar pelo método Bokarras mesmo Eu vou tentar pela última vez por esse método Eu vou tentar pelo método Bokarras Aí, deu certo, galera Deu certo, deu certo, deu certo Deu certo, galera Deu certo Consegui, cara Nossa Não gastei meu rim aqui Uma pedra no rim, mas conseguimos Um Riff raro Cara, muita gente que vai ter pouco diamante vai odiar esse vídeo Por causa que eu tô gastando muito diamante aqui Desculpa, galera Mas é que tem diamante, né Fazer o tempo Eu não posso doar, sabe Mas o outro tava sendo uma pedra no rim Bora acelerar aqui Enquanto isso Aqui, ó Não conseguimos Não conseguimos aqui também Vai lá, T-Rox Vamos lá de novo tentar Vamos só tentando aqui Uma hora a gente consegue, galera Uma hora a gente consegue Foi de quinta Acho que até De quarta Que a gente conseguiu Vamos ver Enquanto que a gente consegue Isso daqui, cara Ai, eu tô gastando muito diamante, cara Eu tô gastando muito diamante Eu vou chegar na casa Dos dois mil de novo, cara Bora lá Bora repetir aqui Ó, não conseguimos, galera Não conseguimos Eu vou alterar a ordem, cara Porque se eu tô sentindo Com a ordem Fasicada Tem algo de errado Com a ordem Então vamos alterar aqui Vamos pôr primeiro O normal Depois o raro Não deve ter nada Mas eu vou fazer isso Não deu certo de novo Caraca, T-Rox Vem pra mim Por favor, T-Rox Sério Eu gosto tanto de você Por favor, venha para mim Vamos de novo Ai, não, não Calma Fiz errado Beleza Bora criar aqui E beleza, gente Sorte Por favor Conseguimos, galera Conseguimos Nossa Foi bastante tentativa O T-Rox, cara Foi muito mais concentrativo Do que o normal Mas beleza Conseguimos aqui O nosso querido T-Rox Vamos vendê-lo aqui E já era Mais um pra caixa Falta o Dom Sapo E o Cabeça Dura Eu não faço a mim, beleza Por que eu consigo Cabeça Dura, cara Por que tipo Cabeça Dura Sério Eu não sei Como fazer Se eu comprar aqui Eu não sei Vamos primeiro Eu não dou um sapo Vai A gente deixa o mais fácil Pra depois Aqui, ó É pedra e água Não, não é muito fácil Fazer pedra e água, galera É só ter sorte Pra fazer ele mesmo Pedra e água Pedra e água Pedra e água Só vem Bora lá, galera Me desejem Sorte Eu acho que não deu De primeira não foi Bora de segunda Vamos ver se de segunda vai E vamos lá Não conseguimos também Segunda não foi Infelizmente Vamos vender aqui Esse querido Dom Sapo Vamos pôr mais um E vamos lá, galera Vamos lá Que agora é reta final Praticamente Vamos lá Consegui, galera Consegui O Dom Sapo E chegamos na casa Do 2000 de novo, galera Mas beleza Tem nosso querido Dom Sapo aqui Vamos colocá-lo Aqui na Crash Para Colocar aqui na Ubi Box E agora sou o Cabeçadura Eu não faço Como que eu faço Fazer o Cabeçadura, galera Sério Como que faz o Cabeçadura Hoje não tá com o Cabeçadura Eu não sei, galera Eu tô meio sem ideia O que que eu faço? Vamos fazer a raspadinha aqui Pra ver se vai Sai o raro, né Eu não sei Nunca se sabe Não Não saiu um monstro tão bom, não Sai o tambor tronco Galera, e agora Como que eu faço Que era o Cabeçadura Sério Eu tô muito, muito Sem ideia, galera Sério Cabeçadura com Pior que não dá pra juntar O Cabeçadura Se eu juntar com o Cibop Cara, será que dá certo? Não, deu o Cibop Não deu ele Deixa eu tentar de novo Vamos tentar de novo Ele com o Cibop Se der Cibop Desiste Não, deu ele Deu ele Tá Essa é a estratégia, galera Esse é o caminho da vitória É só ficar juntando com o Cibop E uma hora sai Ele Ele Tá, tem que esperar Dei em segundos aqui Beleza Vamos lá de novo, galera Vamos ver se a gente consegue Consegue Por favor, por favor, por favor Não Acho que não deu Não deu certo, galera É, galera Não deu certo Vamos tentar de novo Para favore É o último Eu só preciso de mais de um Não Não conseguimos, galera Ai, eu nem sei Porque eu acelerei Um de diamante, cara Mas sei lá Eu não sei, galera Mas Vamos aqui Nosso querido Cabeçadura Vamos, galera Só um cabeça dura Galera Só um cabeça dura Por favor Sai, cabeça dura Sai Sai desse corpo Cabeça dura Ai, não foi, galera Não foi Não foi desta vez Que deu certo Vamos aqui esperar Esse ovo da creche A gente rachar Beleza Vamos aqui E vamos tentar Mais uma vez, galera Vamos tentar Mais uma vez Agora eu tô sentindo Que vai Agora eu tô sentindo Não Não foi, galera Bora lá, galera Bora tentar de novo Mais uma chance, cara Eu tô sentindo Que tá certo Que eu tô fazendo Só que não tá dando certo, cara Olha isso Mais uma vez Que deu errado E eu tô começando A ficar triste, cara Tô começando a ficar triste Mas não tá tão ruim Porque, tipo Eu não tô gastando diamante Nesse bagulho É só continuar fazendo isso Que uma hora sai E eu vou deixar gravando aí Eu corto no vídeo Eu não consegui Eu consegui o cibop, cara Eu não quero cibop Por favor, jogo Não me dê cibop, cara Eu quero Cabeça dura O raro Não o normal O normal Eu não tô precisando O normal Eu não estou precisando O jogo, por favor Me dê o raro O raro Por favor, o raro O raro, o raro Não Não deu certo, galera Não deu certo Não deu certo E a gente vai indo, cara A gente vai indo Eu tô começando A ficar frustrado E tá indo, né, cara É a vida Não, eu não consegui, galera Vamos ver por quanto Que dá pra comprar Na UB Box Caraca, o mais fácil Eu não tô conseguindo, galera Deixa eu ver 38 diamantes Cara, um cabeçadura rara Não vale a pena, galera Não vale a pena Eu vou tentando mesmo No método da creche A hora que eu conseguir Eu volto Galera, eu tô Cara, eu tô Há muito tempo Tentando Tipo, eu tô Há uns 5 minutos Tentando Não é muito tempo Mas, cara Eu não consigo, galera Eu acho que eu vou ter Comprar por 75 diamantes Cara, é muito diamante, galera Mas eu acho que eu vou ter Comprar Na verdade, eu vou comprar Pelo UB Box Aqui da Ilha de Ar E, galera, é isso Que o vídeo O cara foi muito épico Esse vídeo Então, metralhe o like E é isso, galera Muito obrigado por assistir Valeu Falou E, tchau E aí